A história, onde é que você está? O próprio ponto, o próprio ponto, é o make-off. Make-off. Então, eu sou a Aruvane Ferreira e faço parte do grupo Corpo de Feira, criado lá em Pirinópolis, que é um grupo de mulheres que a gente gosta muito da cultura popular e foi um lugar que eu me encontrei bastante para isso. Marivone, como é melhor a gente fazer lá na frente do... É, então a gente está fazendo isso hoje em homenagem ao meu irmão Dorinho, que é massa, meu irmão do coração, como os outros todos estão. Mas hoje é o nível dele. Então a gente vai gravar essa música. Minha irmã também, a Cristela, está aqui presente. A família toda. Vamos gravar ali na frente. Eu quero gravar essa minha música com a minha família, que é do coração. Com certeza, com certeza. Então é isso. Maravilha só, beleza. Esse ponto me bebeu as coisas, eu estou muito bom.